O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite pra você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Professores voltam a ocupar Câmara Municipal de Goiânia. Polícia ouve rapaz suspeito de matar mulheres na capital. Guarda civil lança campanha Pipa Sem Serol. E ainda muita gente vai acompanhar os jogos da Copa do Mundo no trabalho. Vamos dar dicas de como comemorar sem sair dos limites. Hoje é terça-feira, 10 de junho de 2014 e o Jornal da Fonte já está no ar. E o que poderia ser uma brincadeira de mau gosto assustou um promotor de vendas aqui em Goiânia. Uma pessoa ainda não identificada pela polícia teria divulgado fotos do rapaz com a informação de que ele seria o suposto serial killer que estaria assassinando mulheres em Goiânia. Essa foto bagunçou a vida deste consultor de vendas de 27 anos. A imagem dele foi associada nas redes sociais do Facebook e WhatsApp a desse retrato falado que seria de um suposto serial killer que estaria matando mulheres na capital. A divulgação da Associação das Imagens foi descoberta por ele por acaso. Eu fiquei com medo, meus familiares também ficou preocupados porque tem aqueles casos das pessoas que fazem justiça com a própria mão e então a gente fica preocupado. Com medo de retaliações, Rafael teve que mudar toda a sua rotina de vida. Eu afastei de todo mundo, fiquei mais em casa e trabalhando. Sempre andava, quando andava em ambientes que tinha muita gente, não andava em lugares com pouco movimento e com medo o tempo todo, né? Porque a gente fica preocupado. A família do rapaz, com medo da ação de justiceiros, procurou o 8º Distrito Policial para registrar a ocorrência. Ele não tem nada a ver, para começar, ele não tem moto, não tem habilitação. Como poderia ser meu filho aquela pessoa? É uma acusação muito injusta. A gente está tomando todas as providências cabíveis com relação a esse fato. Para o delegado Valdir, a imagem do rapaz como possível assassino configura crime de incitação ao crime, calúnia e divulgação de informações cibernéticas e será investigado. A partir disso, a gente tem alguns números de telefones e vão ter que fazer algumas quebras de sigilos telefônicos para tentar chegar nos autores. Ou o autor que fez isso indevidamente, se estava fazendo isso apenas uma comparação, uma brincadeira, compareça aqui no 8º Distrito e diga, foi eu que fiz essa comparação. Porque senão nós vamos chegar e vamos responsabilizá-lo ele criminalmente. De acordo com Valdir Soares, a matança de mulheres é uma situação inegável, que deve ter uma resposta rápida da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública. Temos, sem dúvida, algum criminoso que está matando de motocicleta, capacete preto. Isso é verdadeiro, não tem como tapar o sol com a peneira. Cabe, sem dúvida, a Delegacia de Homicídios dar a resposta. Quem é o autor ou os autores? E a Câmara Municipal foi tomada novamente por professores da Rede Municipal. Eles estão em greve e acompanharam a votação do pedido de impeachment do prefeito Paulo Garcia. Contrariados com a decisão dos vereadores de negar o pedido, eles decidiram permanecer no local. Nem mesmo o calor e a escuridão que tomou conta do plenário da Câmara Municipal de Goiânia desanimou os manifestantes. Fora Paulo! Fora Paulo! Fora Paulo! Iluminação mesmo só era possível com as luzes das câmeras da imprensa e desse relógio do plenário que se manteve ligado. Em meio ao clima quente, alguns manifestantes buscaram nos corredores uma maneira de recarregar as baterias e respirar ar fresco. A ocupação dos grevistas ocorreu na manhã desta terça-feira, após a votação do pedido de impeachment do prefeito Paulo Garcia, que não foi aprovado pelos vereadores. Segundo o comando de greve, a falta de diálogo da prefeitura junto aos servidores municipais motivou tanto a paralisação da categoria quanto a ocupação da Casa de Leis. A gente está insatisfeito com a falta de negociação, está insatisfeito com a maneira como foi colocada a votação hoje do impeachment. Então a gente ainda vai insistir nesse ponto. E a primeira condição é que seja melhor debatida essa questão do impeachment e segundo, que haja negociação com a categoria. Dezenas de grevistas seguravam cartazes de protesto reivindicando melhor esse manifestante. O presidente da Câmara Municipal não deu a atenção necessária para a votação do pedido de impeachment do prefeito. Pela terceira vez o vereador Clécio Alves conduz uma sessão de forma completamente atrapalhada, de forma completamente tumultuada mesmo, gerando a revolta e a insatisfação, desrespeitando todos os que estiveram aqui hoje, porque estava marcado aqui para hoje a votação da instauração ou não de um processo de impeachment. E ele conduziu a sessão de uma forma completamente equivocada mesmo, porque em vez de fazer o debate, em vez de fazer a discussão, ele simplesmente não abriu para esse debate. Essa é a segunda vez que trabalhadores da educação de Goiânia ocupam a Câmara Municipal. Em setembro do ano passado, os servidores ficaram 14 dias acampados no local, também em decorrência de uma greve. Esse integrante do comando de greve chegou a registrar um boletim de ocorrência contra uma funcionária da Câmara. Simplesmente eu apontei e falei que tinha participado de uma manobra aqui na Câmara. Provavelmente ela se sentiu ofendida. Fizemos um boletim de ocorrência denunciando essa ameaça e nós não vamos nos intimidar contra ameaça em qualquer trabalhador que for ameaçado, qualquer trabalhador da educação que for ameaçado, a gente não vai baixar a cabeça. Os manifestantes pretendem passar a noite no plenário. Está marcada para amanhã uma assembleia onde os grevistas irão decidir se manterão a ocupação da Casa de Leis. Pois é, e os servidores municipais da educação devem protestar amanhã à tarde durante a confirmação oficial da candidatura de Iris Resende. Fato que está agendado para acontecer às 5 horas da tarde de amanhã na Assembleia Legislativa. Os servidores são contra o pré-candidato. E segundo ele, foi o próprio candidato Iris Resende, o pré-candidato que recomendou o atual prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. Agora a gente muda de assunto, vamos falar de beleza? Porque o envelhecimento, ele é inevitável, não é verdade? Rugas, cabelos brancos e os problemas de saúde chegam para todo mundo. Mas cuidar do corpo ainda na juventude pode atenuar os efeitos da velhice. Por exemplo, alimentação saudável, atividade física e lazer são alternativas para quem quer envelhecer com saúde. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o cirurgião plástico Wesley Murakami. Doutor Wesley, boa noite, tudo bem contigo? Obrigado por estar conosco. Boa noite, é um prazer aqui estar aqui com vocês. Doutor Wesley, você que lida nessa área da beleza, nessa área da estética, a alimentação realmente é imprescindível, é fundamental para a jovialidade das pessoas. A alimentação orientada, balanceada, associada a mudança de estilo de vida, incompleta, atividade física regular, né? E hábitos de frequentar ou fazer uma rotina médica também como prevenção. Que tipo de hábitos, por exemplo, estariam dentro dessa rotina médica preventiva? Exames de sangue de rotina, cardiológico, exames reumatológicos, são tudo isso associado, porque às vezes tem vários tipos de afecções ou doenças que não são relacionadas à alimentação, etc., que não avisam, que acontecem e você nem esperava por isso. Porque, ah, meu pai ou minha mãe que não tinha isso, eu também não vou ter. E esquece e não contribui, não verifica o que está comendo, esquece da sua atividade física. Então, aquela questão da barriga, aumentar o tamanho, a lateralidade, etc., é seulite. Ah, não, é só questão de estética. Não, inclui mais coisas. Pode ter alguma doença associada a esse tipo de situação. Agora, doutor Wesley, muito se fala com relação ao álcool, né? Não há dúvidas que, em excesso, ele prejudica veementemente a nossa saúde. E com relação à nossa estética facial, até mesmo corporal, o álcool, ele é um vilão? Olha, durante vários séculos aí, de repente, ele não era tão visto como um vilão. E alguns estudos também falam de uma certa quantidade, até um certo limite, ela não é. Mas eu ainda considero como o álcool um vilão, sim, tá? É uma situação que a pessoa, às vezes, perde o equilíbrio da quantidade, ingerir, etc. Eu acho que, socialmente, se ele se sente melhor, o ser humano, tudo bem. Mas eu, como médico, não vou falar que o álcool é algo que seja necessário. Agora, aproveitando que o seu cirurgião plástico, atualmente, doutor Wesley, quais são os tratamentos mais buscados por homens e mulheres aí no seu consultório, ou nos consultórios médicos em geral? Bom, atualmente, a população em si, o mundo, ele procura situações de prevenção do próprio envelhecimento, tá? Então, eles estão esperando mais a pele cair, a pele manchar, etc. Então, assim, a quantidade de pacientes jovens que procuram hoje as clínicas ou centros de estética para se tratar, para melhorar, atenuar alguma situação, é... não era tão comum, muito menos nos anos 70. Agora, com certeza, existe uma gama de pessoas jovens que procuram a gente, tá? Enquanto há tratamentos de tratamento, é muito equilibrado isso, tanto facial como corporal. No corporal seria a gordura localizada, né? E no facial seria a questão de manchas, flacidez de pele, muscular, né? Hoje, tá se falando muito no tal do preenchimento facial. O que é, de fato, o preenchimento facial e em quais casos ele é recomendável, doutor? Preenchimento facial é algo que veio cumprimentar a situação do... melhorar as definições e contornos e até o volume que a pessoa vai perdendo com o tempo, seja ele gorduroso, seja ele muscular. Então, você hoje pode fazer um preenchimento com uma cânula, que não é uma agulha, tá? Por um perturbo muito pequenininho, um furinho, uma anestesia local, e com o especialista correto, você fazer um preenchimento com material biocompatível, digo-se passagem, para levantar um pouco mais a maçã, para definir a linha mandibular, o queixo diminuindo a papada, levantando a ponta do nariz, tá? Diminuindo a olheira, seja com ácido neurônico, entendeu? Então, existem os materiais que são biocompatíveis, que são liberados, e a aplicação, ela deve ser feita com o especialista. Quem tem a pele muito degradada, a famosa pele de maracujá, como dizem por aí, tem tratamento para isso? Existem situações, com certeza, com bons resultados, tá? Mas não vou falar de um tratamento só para uma situação. Existem associações, no caso da pele que está com cicatrizes de acne, cirúrgica, etc., a gente pode optar tanto pela associação de laser de CO2, peeling e seriados, com também a radiofrequência, para aumentar a tensão, colágeno, o preenchimento para aumentar a tensão dessa pele, também a tensão muscular. Então, assim, a gente consegue, com associação de tratamentos, com toda certeza, melhorar, tá? Nós falamos sobre o preenchimento facial, agora até a questão do Botox também, que é um outro tratamento muito procurado para as rugas, né? Principalmente em pé de galinha, ruga na testa, né? Que são aquelas que incomodam muito, principalmente a mulherada, se bem que muitos homens já estão aderindo cada vez mais a isso. Doutor Wesley, é preenchimento facial, é Botox? Que tipo de tratamento é utilizado para as ruguinhas de pé de galinha? Bom, no caso, seria a toxina botulínica, né? Porque o Botox é uma marca. A marca, né? Isso, a toxina botulínica tem várias marcas. No caso, a toxina botulínica é uma substância utilizada também na área da saúde, para evitar dor de cabeça, tratamento de dor de cabeça, etc. E no caso da estética, ela vem para a prevenção dessas contrações exacerbadas da testa em si, evitando a formação, então, desses chamados pés de galinha, que nada mais que é o resultado, a contração exagerada da testa em determinados pontos. Então, você consegue evitar isso atenuando, tá? Existem, pela literatura médica, pelos seus conhecimentos mesmo, doutor, existem alimentos que podem causar, ou pelo menos melhorar, atrair o rejuvenescimento facial, ou até mesmo corporal? Por exemplo, pepino, colocar pepino no rosto, isso é mito ou é verdade que ele faz bem a pele? Não, não é. Não é situação de mito, porque existem várias civilizações, culturas, etc., que utilizam desse artefato e realmente tem seus benefícios, tá? A questão da hidratação da pele, etc. Agora, sobre a alimentação, quanto mais variado o tipo de alimentação, frutas, cores, etc., você adquire vários tipos de vitamina, que não só em determinado alimento, você vai adquirir tudo, entendeu? Então, é importante, em casa, você ter essa orientação. Frutas de várias cores, alimentação de várias cores, e procurando sempre a orientação sobre o nível de caloria daquele alimento, porque isso é importante para a prevenção de várias doenças. Pessoas mais agitadas, elas tendem a ficar mais velhas, ou pelo menos, têm uma predisposição? Pode, pode sim, com certeza, gerando disfunções hormonais, situações de estresse psicológico, isso tudo pode alterar, sim, a imunidade, né? Então, assim, ter uma qualidade de vida associada à alimentação e atividade física, ou seja, qualidade de vida, é essencial para você ter uma vida saudável. Muito bem, nós tratamos de um assunto que está em voga, está em evidência, cada vez mais as pessoas procurando aí o rejuvenescimento, já que a fonte da juventude não existe, está só no mito, ela talvez exista de uma maneira aí artificial, através da medicina. Nós conversamos com o senhor de Jão Plástico, Wesley Murakami. Professor Wesley, muito obrigado por todas as informações. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, tá? Acho que é o mínimo que eu podia fazer aqui para orientar as pessoas de casa. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.